Jackson, eu vou dar a seguinte linha. Em 2014, eu fiz 10 mandamentos, propostas. Eu não faço promessas, eu faço propostas. Novamente, agora, nessa campanha eleitoral, nós estamos fazendo propostas. Eu vou dizer para você, vou dar um exemplo para você na área da saúde. O candidato que o Sérgio Popular diz que está liderando, ele promete, ou ele faz uma proposta, de colocar médicos 24 horas em todas as unidades de saúde. Você sabe como que é isso? Quantas unidades de saúde nós temos em Goiânia? Isso é impossível de fazer. O outro candidato, o senador Canedo, ele promete fazer atingir, no primeiro ano de mandato, 80% dos PSFs em funcionamento. Você sabe quantos PSFs que nós temos hoje, para que ele consiga fazer com que ele tenha 80%? Hoje nós temos apenas 65 PSFs. Mas, objetivamente, o que o senhor faz como proposta básica? Na área da saúde, Jacos, a nossa proposta é dotar todas as unidades de emergência, CAIS, IAMES e UPAs, de médicos, médicos pediatras e ginecologistas. O que é? Nós temos 15 unidades dessas. 15 vezes 3 são 45 profissionais de emergência. Agora, você falar, fazer uma proposta fantasiosa, mentirosa, isso é vergonhoso.